e aí oi Fala galera beleza tem a ver se nada você me trazendo mais alguém para de nesse e essa gameplay galera pra está comemorando aos cinco caras inscritos do canal quero agradecer a todos aí ou mais essa conquista beleza também com com o serveto 2012 17 230 carrinho o ap feito pelo cléber vou deixar o link ea despedir a inscrito e na descrição do vídeo beleza numa psp brasil vou fazer a linha aqui no concade até a usina espero que vocês gostem da nossa vida e deixe aquele like compartilhe o vídeo inscreva no canal show e aí tá bem bacana velho e dizer inscrito e que tem saído um pouco de vídeo no canal que eu tive que fazer uma formatação que de baixo nível no meu hd que tem um problema aqui espero que semana que vem a gente volte a normalidade o liquidando o zonca também pop show né tá bacana bem top né então galera é isso aí vamos que vamos para nossa gameplay gostando do vídeo já sabe né galera embora vamos que bom tá andando um parque o carro, não esqueça galera, essa semana a gente volta com a série do canal, último horário show, pegar aqui os passageiros, bora rapaziada, olá, opa, olá, tudo bem? já frio não, quando eles não veram vamos que vamos vamos ligar o ar aqui o carro está andando muito e aí ok Tchau, tchau. Chegamos aí aos 5 Lua Espírito do canal a parte, estou feliz pra caramba. O som está perfeito. A vovó, vovó é doida. Oh meu Deus, esse motorista é meio louco. Vou botar em cima do ponto. Pensa no carro aqui. Ok, cara. Tchau. 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 Eu tenho que ir embora. Eu vou te acertar! Tenho nada! Apertar o pé vai mesmo, tem que brincar Apertar doido 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 Apertar doido